O que é isso? Mas pode ser para concluir, só para... Bom dia a todos. Então, primeiramente, eu agradeço, em nome do Diretório Acadêmico da FSG, o espaço. Obrigada, vereadora Tatiana e Friço, por nos conceder esse espaço superimportante para nós. Cumprimento a mesa, cumprimento todas as pessoas que se encontram aqui presentes e a todos que estão nos assistindo também ao vivo e nas redes sociais. Meu nome é Grace, então, estou aqui com as minhas colegas, a Camille e a Bruna. Nós representamos o Diretório Acadêmico do Centro Universitário da Serra Gaúcha, a FSG. E, como Diretório Acadêmico, nós representamos os estudantes de fisioterapia. E nós estamos aqui hoje para fazermos a todos que estão nos assistindo, todos os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional, todos os estudantes dessas mesmas áreas. Então, um convite para que se façam presentes num evento do CREFITO, que vai ocorrer, inclusive, aqui na Câmara. O CREFITO, então, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ou seja, é o Conselho que rege a atuação da nossa profissão. E as minhas colegas, então, vão falar um pouquinho mais a respeito desse evento. Bom dia a todos. Então, em nome do Diretório Acadêmico de Fisioterapia da FSG, do Centro Universitário da Serra Gaúcha, nós viemos divulgar o evento do CREFITO 5, que vai ocorrer no dia 14 de agosto, às 7 horas da noite, aqui na Câmara de Vereadores. Então, é um evento destinado a todos os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional na cidade de Caxias do Sul e região. Este encontro, ele tem como objetivo apresentar os projetos da nova gestão e, principalmente, abrir o espaço para diálogo e ouvir também as demandas destes profissionais. É um evento gratuito e precisa ser feito, tem que ser feita, então, a inscrição pelo site do CREFITO mesmo. Obrigada. Bom dia a todos. Quando a gente fala de fisioterapia, é importante a gente pensar que nós, como profissionais e como futuros profissionais, não somos responsáveis só pela reabilitação do paciente ou do ser humano, enfim. A gente também atua na prevenção e na promoção em saúde. Então, é importante que os acadêmicos e os profissionais venham até esse evento, justamente para que a gente consiga unir todas as pessoas em um único propósito, que é justamente devolver esse indivíduo para a comunidade com a melhor qualidade de vida que a gente consiga. Obrigada. E, para finalizar, então, eu só gostaria, em nome das minhas colegas aqui do diretório também, de reforçar esse convite para quem estiver nos assistindo e for o profissional de terapia ocupacional ou fisioterapia, e, em nome dos estudantes, a gente reforça o convite para os estudantes dessas mesmas áreas, reforçar a importância de se participar desse tipo de evento, em especial os estudantes, como eu comentei, já que, para que a gente possa conhecer o trabalho que essas instituições realizam, no caso, o Crefito 5, que é o conselho que regulamenta a nossa profissão. Porque só conhecendo o trabalho dessas instituições é que a gente pode fazer as devidas cobranças, quando necessárias, e, além disso, a gente tem que se envolver com esse tipo de trabalho para poder dialogar, para poder crescer, porque é só o diálogo que faz com que esses movimentos aconteçam. E para poder evoluir enquanto estudante, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, a gente reforça, mais uma vez, o convite para participarem do evento do Crefito aqui em Caxias do Sul, então, no dia 14, quarta-feira que vem, às 19 horas, aqui na Câmara. E reforçamos, mais uma vez, então, os convites a todos os estudantes e profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. E, mais uma vez, a gente agradece o espaço. Muito obrigada a todos. Obrigada, vereadora Tatiana Friço, em especial. E até a próxima.